E aí meus brothers, como é que vocês estão? Beleza? Só pelo início desse vídeo já dá pra ver que ele é um vídeo um pouco mais sério Na real eu tava com saudade de fazer vlog E no vlog de hoje eu vou trazer os assuntos Os babacas da internet E sobre algumas coisas que eu ando vendo por aí na rede Tem duas coisas que eu vejo que tá acontecendo muito na internet hoje em dia A primeira é que as pessoas não tão entrando mais na internet pra se informar Pra buscar as coisas Não, elas tão entrando na internet pra elas serem babacas E colocarem as suas opiniões como se elas fossem donas da verdade E a segunda coisa é que tá entrando muita gente nova aqui no YouTube E muita gente assim que é velha Entra meio que só pra zoar E muitas vezes elas entram pra zoar coisas sérias E eu posso dar exemplos aqui pra vocês Recentemente um dos vídeos que tava em alta Foi o da Renata Vasconcelos Do Jornal Nacional Dando o plantão da Globo lá Noticiando que o Lura tinha sido preso e tal Só que na hora que eu fui dar a ver lá os comentários Porque eu sou assim, eu gosto de ler os comentários Pra me ver se as pessoas estão opinando junto comigo Ou até pra me aprender com as comentários de outras pessoas Dando opiniões dela e também pra me dar a minha Só que na hora que eu fui ver os comentários desse vídeo Tava lá uma pessoa comentando Reparando sobre o cabelo dela Que tava assanhado lá e não sei o que Eu falei, pô Mas com um assunto tão importante como esse Que pode mudar o Brasil O rumo do Brasil Vocês tão prestando atenção no cabelo da repórter? E não foi só isso Na hora que aconteceu Eu peguei e falei Não, chega de YouTube Vou dar uma olhada no Facebook Mas na hora que eu entrei no Facebook Tinha um site específico Só com uma matéria falando Renata Vasconcelho aparece No plantão de notícias da Globo Com um cabelo assanhado Mas pô Vocês vão dar destaque justamente pra isso? Não é só isso Eu posso dar mais outro exemplo aqui pra vocês sobre isso Uma vez eu fui entrar no YouTube Num canal que eu não me recordo muito o nome Que tava falando sobre a retrospectiva do ano de 2001 Tava falando sobre aquele atentado lá de 11 de setembro e tal Só que o assunto do vídeo era Você lembra qual a transformação do Goku Na hora que a transmissão da Globo Do plantão da Globo Cortou o desenho pra poder mostrar o atentado? Mas pô Tem tanta coisa que a gente pode tirar desse assunto Tipo O que você tava fazendo na época O que que foi O quanto que isso abalou na sua vida Tipo Quando eu tava no Rio de Janeiro Eu lembro que eu tava assistindo televisão Não lembro qual desenho que eu tava assistindo Mas que isso impactou de uma certa forma Que todo mundo ficou com medo De ser chamado Porque ia acontecer uma guerra e tal O ponto é Vocês tão olhando as coisas Pelo lado errado É aí que entra o lance da idade Num vídeo do Castanhari Que ele falou sobre isso Sobre que não foi esse que eu assisti Foi um que eu assisti bem antes Tava falando sobre o atentado de 11 de setembro de 2001 Os comentários que eu tava vendo lá Pô Eu não era nem nascido Pô Eu tinha 2 anos Eu tinha 3 anos Ou seja As pessoas que tão entrando no Youtube Hoje em dia O público São A maioria são pessoas de 15 16 anos São praticamente crianças Mas na real Elas não são o problema O problema são os adultos E as pessoas que entram Só pra reparar coisas inúteis E pra zoar em geral Reparar em coisas imbecis Em assuntos que é sérios Querer fazer algazar Querer fazer zoação Pô A internet tem um poder de informação E de interação tão grande Vamos usar essa coisa de um jeito certo Vamos pôr a nossa opinião De uma maneira que outras pessoas Também possam interagir E aprender alguma coisa E ter uma discussão saudável Sobre aquilo E não ficar aí dando um de babaca Ou dando um de sabichão Aí na internet Então hoje foi esse vlog Que eu fiz pra vocês Não de desabafo Mas eu tava com saudade De gravar vlog aqui E também porque o Mocono Tava ficando muito monótono Falando sobre coisas que Tavam Sei lá Eu resolvi fazer um vlog aqui Pra vocês Diferente Então muito obrigado pra você Que sempre me assiste Muito obrigado mesmo Eu sou o Wilson Souza Se você não tá inscrito Se inscreva aí Comente a sua opinião E até o próximo vídeo Que vai ser bem legal Falou Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo